Lá em casa, nós somos várias mulheres, contando entre eu, minhas irmãs e minha mãe. Eu não tenho pai, nunca fui muito próxima do meu pai. E eu sempre fui a caçula, né? Minhas irmãs todas são mais velhas, então elas são casadas, algumas têm filhos, e eu sempre fui a xodózinha, né, de todas elas, assim, a amorzinha de todas elas, as que cuidam das sobrinhas, sabe, que todas as irmãs querem levar pra casa, pra olhar, pra cuidar, essas coisas. A minha irmã, que é um pouquinho mais velha do que eu, ela é uma das mais próximas de mim, assim, em questão de idade e questão de brincar também, me dar atenção, brincar comigo, essas coisas. Teve uma vez que eu fui pra uma das casas da minha irmã do meio, e aí a gente tava lá brincando, quando o meu cunhado, ele ficava com umas brincadeirinhas meio bobas, de ficar falando que a gente era muito bonita, de ficar puxando o cabelo, e aí teve um dia que ele me deu um tapa na bunda. A minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, ela viu, né, e ela também não gostou, porque ele também ficava com essas brincadeirinhas com ela. A diferença é que eu não tinha corpo, ainda não tinha passado pela fase da menstruação. Já essa irmã minha passou, e por mais que ela tenha passado por isso, ela ainda tinha o jeitinho menina dela, mas o corpo dela tinha virado de mulher, mas a cabecinha dela continuava sendo de menina, então a gente brincava muito juntas. E esse marido da minha irmã do meio, ele ficava com essas brincadeiras, e um dia eu e a minha irmã caçula, chegamos nessa irmã do meio e falamos pra ela, assim, olha, ele não gosta muito das brincadeiras dele e tal, a gente acha, assim, um pouco sem noção, ele passou, ele deu um tapa na bunda e tal, e a minha irmã ficou nervosa. Começou a falar, ah, cês tá brincando, para de mentir, cês tá fazendo graça, cês duas juntaram pra poder fazer graça com a minha cara, ele não faz isso não, não sei o quê. E, tipo, direto acontecia, e ela se fazia de cega. Às vezes ele já chegava a brincar, me elogiando na frente dela, e ela leva isso como algo do tipo, ai, que bonitinho, ai, ele acha ela fofa, acha ela linda. Mas eu não gosto do jeito que ele me olha. E eu já falei pra ela, né, tipo, ah, maninha, eu não sou muito fã, assim, do jeito que ele brinca comigo. E ela fica falando que é besteira minha, implicância, que se eu queria, então, um cunhado que me tratasse mal, um cunhado que risse de mim, que fizesse graça com a minha cara, que me maltratasse, se era isso que eu queria. Não, não era isso que eu queria. Então, a minha cabecinha sempre ficou um pouco confusa sobre isso, né, sobre, então tá, então ele tá brincando, né, porque ele gosta de mim, é porque ele me acha legal, é por isso que ele tem essas coisas. Então, beleza. Já a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, ela já deu uma afastada. Ela já não gostava mesmo disso, e já que a minha irmã falou que era implicância, e que a gente tava querendo atrapalhar o relacionamento dela, então essa irmã minha afastou. E eu continuei frequentando a casa da minha irmã do meio. Bom, até que teve um dia que eu fui dormir na casa dela. Eu lembro que eu tinha ido pro aniversário, pra uma festinha, perguntei se podia dormir na casa dela, que era do ladinho. Minha irmã falou, tá bom. E era bom que aí no outro dia eu podia acordar e brincar com a minha sobrinha. Pois bem, eu cheguei, ela tava acordada, minha sobrinha já tava dormindo, a gente ficou ali conversando na sala, e ela foi dormir junto com o meu cunhado. E eu também tava dormindo. Até que eu acordei com uma mão bem assim na minha parte. Na hora eu abri o olho, olhei pra cima e eu vi um vulto correndo. E na hora eu já não consegui mais pregar meus olhos. Já fiquei com os olhos arregalados, pensando, gente, o que que tá acontecendo aqui? E fiquei assim. Aí eu vi uma sombra vindo de novo, eu fechei meus olhos, tipo fingindo que tava dormindo. E ele veio, tipo, com a luz do celular passando no meu rosto pra ver se eu tava acordada ou não. E nisso eu meio que dei uma abridinha assim, e olhei pra cima, ele pegou e saiu correndo de novo. E eu peguei e fiquei, cara, não vou conseguir dormir. E fiquei, tipo, pasmada com isso, sabe? Não vou conseguir dormir. Só que aí ele não voltou mais. E eu caí no sono. Menina, quando eu acordei, eu acordei com esse homem com a mão dentro da minha roupa. Na hora que eu acordei, ele tava literalmente com a mão dentro da minha roupa. Sabe? Passando os dedos dele em mim. Na hora eu... Para! Eu já desce, eu soltei um grito assim. Ele saiu correndo e eu já comecei a chorar. Já peguei meu celular e liguei pra minha irmã mais velha. A mais velha de todas. Sabe? Liguei chorando, pedindo pra ela vir me buscar na casa da nossa irmã do meio. E ela, mas o que que tá acontecendo? E eu falei, vem, só me busca. Eu não quero ficar aqui, eu tô com medo. Vem, vem, vem. E minha irmã tava na casa de uma amiga dela numa social. Ela veio correndo, me buscou e me levou pra casa da nossa mãe. Quando chegou na casa da nossa mãe, eu não parava de chorar. Eu ficava chorando, chorando e chorando. E minha mãe, o que que tá acontecendo? Eu não sabia o que que eu falava. E a minha irmã pegou e falou, o que que tá acontecendo? Eu peguei e contei. Pra minha irmã. Detalhadamente. Olha, eu já tenho dias, ele me olha assim, ele me olha assado. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pode perguntar pra outra irmã que também passou por isso, que foi contar pra ela, tal, não sei o que. Aí minha irmã mais velha virou e falou assim, você tem que contar isso pra mãe. Falei, não, minha mãe não vai acreditar em mim e vai criar atrito. Falei, não, a gente vai contar. E aí a chamou minha mãe e fez eu contar tudo pra minha mãe detalhadamente do que eu passei. Na hora, minha mãe ficou pasma, passada, falou, a gente vai conversar com a sua irmã. Falei, mãe, eu já tentei, ela não acredita, ela fala que é implicância, que não sei o que. Ela vai ficar com raiva de mim, eu nunca mais vou poder brincar com a minha sobrinha. Olha a minha preocupação. Eu vou ser proibida de brincar com a minha sobrinha. E aí ela pegou e falou assim, não, mas a gente vai falar. E nisso, no outro dia, a minha própria irmã, casada com esse homem, começou a ligar, perguntando por que que eu tinha ido embora, o que que tinha acontecido, por que que eu tava chorando, o que ela viu, eu ligando, por que que foi buscar, o que que aconteceu. Ela ficou preocupada. Minha mãe falou, olha, eu acho melhor você vir aqui pra gente conversar pessoalmente. E lá veio a minha irmã. Aí minha irmã chegou e eu fiquei com muita vergonha, falei pra ela, eu não quero falar, ela não vai acreditar. Aí ela, fala logo, menina. Eu peguei e contei pra ela o que o marido dela tinha feito, que ele, né, tinha tentado passar a mão em mim, que eu fingi que tava dormindo, que ele veio com o celular, e depois eu dormi de verdade. Eu tava com muito medo e por isso que eu fui embora, que eu tava com medo dele fazer alguma coisa a mais comigo, que eu tava sentindo uma ardência na minha parte índima, porque ele tinha me machucado. Na hora, ela começou a me pedir muito perdão, ela começou, nossa, a maninha me perdoa, me perdoa, me desculpa, me desculpa. Nossa, isso nunca mais vai voltar a acontecer. E de fato, nunca mais voltou a acontecer. Mas por quê? Porque ela nunca mais me convidou pra ir à casa dela, até porque eu não iria. Hoje, ela é casada com ele até hoje. Eu nem olho na cara dele, eu não suporto ele. E ela finge que isso não aconteceu. Eu tento não ficar sozinha no mesmo ambiente que ele, no mesmo lugar que ele, eu tenho super receio. Sabe, nós não fizemos nada, nós não denunciamos, a gente não fez nada. E o único medo que eu tenho hoje é dele fazer isso com a minha sobrinha, sabe? Eu fico pensando, será que ele vai ter coragem de fazer isso com a minha sobrinha? Ou ele teve coragem de fazer isso comigo, porque não sou nada de sangue dele, sabe? Mas vai saber, vai confiar, né, gente? Mas eu sou feliz de ter ligado, de ter pedido socorro e de ter contado pras minhas irmãs o que realmente aconteceu. Pelo menos isso eu fiz. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente pra nós falarmos sobre assédio e sobre abuso. A gente acredita que isso acontece muito na rua, né? A gente fica com medo de sair com a roupa curta, de passar no meio de um grupo de homens, porque é terrível passar por isso. Mas o tanto que deve ser mais terrível ainda, você tá dentro da casa da sua irmã e você não conseguir dormir. Ou você dormir com o olho aberto ou outro fechado. Você ter medo de uma pessoa que era pra ser de confiança, que era pra ser alguém que ajudasse a te proteger. Infelizmente, essa é a realidade da vida. A maioria das histórias que eu recebo aqui, o agressor, ele faz parte da vida da vítima, né? Então é um tio, é um pai, é um primo, é um avô, é um sobrinho. Então por isso que a gente tem que abrir os nossos olhos pra essas pessoas. Por mais que aquela pessoa é maravilhosa, mas aquela pessoa é casada, aquela pessoa é pai do meu sobrinho, que eu tanto amo, da minha neta, pode ser que com a neta, com a filha, com a irmã, ele é uma pessoa. Mas com a outra, com a vizinha, com a outra irmãzinha caçula, ele tenha um interesse diferente. Por isso que é tão importante a gente ter um relacionamento aberto com os nossos filhos, falar sobre educação sexual, falar sobre esse assunto, pra gente ter liberdade que se um dia isso aconteça, nosso filho ou filha venha e conte pra gente, converse com a gente, pra gente poder tomar as melhores medidas dentro desse caso. Graças a Deus a mãe acreditou, deu todo o suporte pra ela, porque senão ela ia ficar com problemas psicológicos. E que triste, né, que, assim, essa irmã não conseguiu sair desse relacionamento, né, e vive automaticamente num relacionamento conturbado, familiar, né, por conta desse processo que ela passou. Mas a gente deseja que isso acabe, que o mundo abra a mente, e que isso não aconteça. Por isso que ser mãe de um menino é um grande desafio, porque a gente tem que ensinar um menino sempre, respeitar a mulher. não interessa a idade, não interessa o lugar, a hora, respeito é respeito, não é não. E, gente, um homem invadir a privacidade de uma criança se chama pedofilia. Isso aí é crime duplo, tá? Além de estar sendo o crime de assédio, ainda tem o crime de pedofilia. Então, a gente não pode esquecer sobre isso. Se você já passou por isso, me manda sua história pra contar aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo.